Juiz, vambora que agora tem Banzeiro, vambora comigo, vambora comigo, vambora comigo, Banzeiro! Vocês viram essa obra de arte chamada Aquiris e Jocacuia aqui conosco? É Andadez, essa obra linda aqui também na frente, junto? Bora, cadê a energia do Draco, da Picoca? Te mete, te joga, e vem, 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 vem com a gente Toma banho de chuva, toma banho de cheiro, depois te jogar no Banzeiro Te mete, te joga, e vem, 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 vem com a gente Toma banho de chuva, toma banho de cheiro, depois te jogar no Banzeiro Banzeiro, 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 Banzeiro Banzeiro, 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 Banzeiro Lá vem o portapá, trazendo o nosso cheiro pro interior Tem pataqueira, tem patinho, o famoso Banho de chuva, a gente tem pata, e vem, 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 É banho de cheiro Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Toma banho de churro, toma banho de cheiro Depois de jogar no roboteiro Te mete, te joga E vem, 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 vem Toma banho de churro, toma banho de cheiro Depois de jogar no galavão da Bahia Banzeiro, banzeiro Banzeiro, banzeiro, banzeiro Banzeiro, banzeiro Banzeiro, banzeiro, banzeiro É banho de cheiro É banho de cheiro A pororoca passou A pororoca passou por aqui Banzeiro, pessoal da bandela não dá mal comigo, vai Banzeiro Banzeiro Tem pororoca aí, triplioca, já vi Baunilha, tem um monte de baunilha no meio do povo Tem pororoca aí também E banzeiro Tem a dança do crocodilo Será que eu consigo que vocês façam? Vem lá, pra cá e pra lá, vai Um, dois Banzeiro, banzeiro Banzeiro, 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 banzeiro Banzeiro, banzeiro Banzeiro, banzeiro, banzeiro Other promised sea Ao Cala bola, Bahia! Dia 1º de março, 2 São Paulo, na pipoca da rainha. Banzeiro diz! Banzeiro! Banzeiro, ó! Banzeiro, buzeiro, buzeiro! Água de chuva! Água de chuva! Água de chuva! Água de chuva! Vamos lá! É banho de cheiro, aê! Simplesmente arrepiante, Banzeiro. Uma força, né? A gente desceu pegando fogo de lá pra cá, não foi? Eu não dei descanso um segundo a vocês e nem vou dar agora. Porque o carnaval não tá proibido mesmo? Então, já que não tá proibido, a gente faz o quê? Canta! Proibido o carnaval! Ai, de quem queira proibir esse carnaval, hein? Já vai! Como é que é, turma? Tá proibido! Tá proibido! Nesse país, um beijo caetano veloso! Tô no meio da rua, tô louca! Tô no meio da rua sem roupa! Tô no meio da rua com a água na boca! Vestida de rebeldia provocando a fantasia! Tô no meio da rua, tô louca! Tô no meio da rua sem roupa! Tô no meio da rua com a água na boca! Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha Minha alma não tem cachim, minha alma só tem asinha Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha Minha alma não tem cachim, minha alma só tem asinha A mulherada com bandana patucada, igual a lábico cantava Libertando a multidão, frego perdendo no caso da madurada Pernambuco não parava de fazer revolução Filhos de Gandhi, o Acoxé na resistência Capoclário, soldado do Brasil na independência No crocodilo, Estônio Alves, estou aqui No carnaval, beijando frio, Salvador é a mão da grácia Quilombola, o Pinambá O corpo é meu, ninguém toca Bota pra caruru, que manja lá no sul Vai de rosa ou vai de azul? A porta desse armário que não tem censura pra me segurar Hoje é o dia da diversidade Aqui o arco-íris Venha me beijar A porta desse armário que não tem censura A porta desse armário que alegria pura Venha me beijar Tá proibida no caju Cadê? Esse país tropical Tá proibido o carnaval Nesse país tropical Pra lá! Tô no meio da rua, tô louca Tô no meio da rua sem roupa Tô no meio da rua com água na boca Tô no meio da rua com água na boca Tô no meio da rua com água na boca Minha alma não tem tampinha Minha alma não tem roupinha Minha alma não tem caixinha Minha alma só tem azia Minha alma não tem tampinha Minha alma não tem roupinha Minha alma não tem caixinha Minha alma só tem azia A liberdade, a caipaná, a tropicária O fogo de maracandália Vai dançando, relaxar O samba ensino, o samba fissa, a violência O samba escola de quem ama esse país Como ele é Eu falei para ó E me respondeu Quem como que sou eu Comeu Libera a libido Vai ser forró em caruaru Vai de ropa, vai rastro Abra a porta desse armário Que não tem censura Travíssima Abra a porta desse armário Que alegria pura Vem a me beijar Abra a porta desse armário Que não tem censura Abra a porta desse armário Que alegria pura Vem a me beijar Bande folia Tá proibido A nossa tá começando Tá proibido Caramá Nesse país Mãe Bê Mãe Bê Mãe Bê Mãe Bê Mãe Bê Olha pra lá Vai Vai Santíssima Vamos lá Vamos lá Santíssima Tchau, tchau.